E aí 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 Abertura Tchau, tchau. 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 A pulmada parte da caixa com ela, nunca vi os outros. E aí, o pai acabou de formar aqui agora, tu viu? Sim. E aí, o pai acabou de formar aqui. E aí, o pai acabou de formar aqui. E aí, o pai acabou de formar aqui. E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal. 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 E aí E aí